Procurei Antes que outro encontrasse Uma loucura diferente Feita de mim mas sem gente Que desta me libertasse Olhei-me sem me encontrar Fantasma que em mim andasse Ser navio Sem navegar Loucura de sal e mar Que desta Me libertasse Gaivotas Em céus de braças Uma sal Que em mim voasse Sobre telhados Sem casas Uma loucura Com asas Que desta Me libertasse Pedi a Deus um favor Que a ser louco Me ajudasse Numa loucura maior Loucura feita de amor Que desta Me libertasse Uma loucura maior Loucura por ti amor Que nunca me libertasse